É assim que o sapo canta na lagoa É tão gostoso morar lá na roça Numa palhoça perto da beira do rio Quando a chuva cai, o sapo fica contente Que até alegra a gente com seu desafio Quando a chuva cai, o sapo fica contente Que até alegra a gente com seu desafio Tião, foi, foi, compraste Comprei, pagaste, paguei E também diz quanto foi, menino Olha, Tião, foi, foi Fui, compraste, comprei, pagaste, paguei E também diz quanto foi, menino É assim que o sapo canta na lagoa Sua toada improvisada ainda espeste É assim que o sapo canta na lagoa Sua toada improvisada ainda espeste Oi, Tião, foi, foi, compraste Comprei, pagaste, paguei E também diz quanto foi, menino Olha, Tião, foi, foi, compraste Comprei, pagando, pagaste E diz quanto foi, peste É tão gostoso morar lá na roça Numa palhoça perto da beira do rio Quando a chuva cai, o sapo fica contente Que até alegra a gente com seu desafio Quando a chuva cai, o sapo fica contente Que até alegra a gente com seu desafio Tião, foi, 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 compraste, comprei, pagaste E também diz quanto foi, menino É, Tião, foi, 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 compraste Comprei, pagaste, paguei E também diz quanto foi, menino É, Tião, foi, compraste